Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Tudo Mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser a minha rotina do dia, é. E vamos começar arrumando cama. Gente, a cama está uma bagunça, meu Deus do céu. Vou virar a cama e mostrar pra vocês. Está uma bagunça, dá uma preguiça de arrumar, mas eu vou arrumar sim. Bom gente, olha, começando com a cama. Meu Deus, que bagunça tá. Mas eu vou arrumar ela, vou arrumar e vou mostrar pra vocês como vai ficar perfeito. E assim ficou a cama, toda arrumadinha, olha. Tudo bem, né? Não sou nenhum profissional pra arrumar a cama, né gente? Mas também não ficou tão ruim assim não. Vai, fala que não ficou bom. Ficou sim. Muitas pessoas tinham pedido pra eu fazer um arroz ou algo naquele fogão elétrico. Então hoje eu vou fazer um arroz, tá? Um arroz branquinho, vou ver se vai ficar soltinho, né? Mas eu vou fazer pra vocês e eu vou estar mostrando como é que esse fogão funciona. Gente, é um fogãozinho muito top. Olha, no dia a dia ajuda bastante. Bom gente, já liguei ele na tomada. Coloquei no nível 6. Eu não sei se você consegue observar, mas aqui tem um número, ó. Número 6. No nível máximo. Aí ele vai esquentar essa chapa. Ele vai esquentar ela quando ela estiver totalmente quente. Aí ele vai ficar acendendo e apagando, acendendo e apagando. Aí aqui na panela eu já coloquei um pouquinho só de óleo, porque eu não gosto muito de óleo em comida. E um tempero, esses temperos já prontos. Aí daqui a pouco eu vou colocar o arroz e vou mostrar pra vocês. Mas o fogãozinho é top, gente. Mão de ale! Fogãozinho é bom, tá? Pronto, gente. Agora eu coloquei o arroz. Só vou misturar um pouquinho. É difícil, né? Misturar arroz e segurar o celular ao mesmo tempo. Mas eu tô mexendo aqui. Só tô fazendo esse pouquinho, galera. Porque é só pra mim, então, colocar muito arroz é besteira, né? Senão depois estraga. E eu gosto de comer o arroz fresquinho na hora. É muito melhor, né, gente? O arroz fresquinho é muito melhor. Tô dando uma mexidinha. E tá esquentando, ó. Tá esquentando. Daqui a pouco eu abaixo, porque senão queima rapidinho. Isso aqui é muito forte. O fogo aqui é muito forte. E é isso. Aí quando tiver quase cozido, eu volto aqui e mostro pra vocês novamente, tá bom? Gente, eu passei pro nível 3. Vocês conseguem observar? O nível 3. E vamos ver como está ficando esse arroz. Olha. Eita. Deixa eu ver se vai focar. Olha, gente, que bonito tá ficando o arroz. Então, quando você for fazer um arroz, muita gente fala assim, né? Ah, fica muito duro nesse fogão elétrico. O fogão elétrico não cozinha. Cozinha assim, gente. Só que é o seguinte. Quando você começar, você coloca no nível 6 pra ir um pouco mais rápido, né? Depois que você pôr a água e a água começar a ferver, você abaixa aqui a temperatura do seu fogão aí. Eu coloquei no 3. E olha o cozimento, olha lá. Ixi, embaçou, foi tudo. Voltou. Então, é isso, galera. Você tem que colocar no nível mais baixo possível para o arroz ir cozinhando. Se você deixar no nível 6, ele vai queimar e vai ficar duro. Uma dica de amigo aí que eu dou pra vocês, tá bom? Agora sim, hein? Tá ficando pronto, ó. Gente, tá ficando sequinho. Deixa eu pôr aqui a tampa. Olha. Tá ficando sequinho o arroz. E bonito, hein? Branquinho. Vai dizer que eu não sei fazer arroz? Ah, me respeite. Gente, ficou top o arroz. Eu aproveitei e tinha um pedaço de carne, alguns pedaços de carne. Aí eu fui e coloquei também no arroz, sabe? Pra dar uma incrementada nesse arroz. Mas ficou muito gostoso. Vou mostrar pra vocês no prato. Olha que lindo. Prontinho, galera. Olha o arroz. Soltinho. Fresquinho. Fresquinho. Aqui eu coloquei alguns pedaços de carne. Eu tinha colocado em cima do arroz, tipo, pra dar uma aquecidinha na carne. E o arroz ficou top. Então, eu recomendo a vocês que queiram comprar um fogãozinho elétrico. Ajuda bastante. O arroz ficou topíssimo. Gente, já acabei de almoçar. Nossa, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por este almoço. Agora eu vou limpar a cozinha. Pela vez eu jogo uma aguinha ali, assim. Dá uma limpada pra tirar um pouco da gordura, né? Porque dá muita gordura no chão. Então, eu não vou estar limpando. Mostrando um pouquinho pra vocês, tá bom? Bom, gente. Aqui tá um pouco gorduroso. Eu ponho o pé. Olha. Parece que tá um pouco com gordura, óleo, sei lá. Olha aqui. Vou jogar um pouco de água. Jogar um pouquinho de sabão em pó, né? E puxar pra tirar um pouco desse excesso. Tem que comprar uma vassoura, né? Passar uma vassoura também. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Bom, gente. Joguei um pouco de água. E agora, esfregando com gordura. Porque eu tô sem vassoura, né, gente? Mas tá ficando limpinho. Tá ficando limpinho. Ó. Assim que ficar limpo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Como ficou. Aí eu joguei um pouco d'água. Vou deixar agir um pouquinho pra tirar um pouquinho desse excesso de gordura. E depois eu mostro pra vocês. Pronto, galera. Lavei. Tá limpinho. Agora, vou vir com o pan. Vou dar uma secada aqui. Uma limpada. Algumas pessoas vão falar assim. Ah, e esse risco aqui. Gente, eu passei. Bombril não saiu não, tá? Esse outro aqui saiu. Tinha um outro aqui. Volta câmera. Isso. Tá vendo? Tinha um risco aqui. Esse eu consegui tirar. Esse daqui não saiu nem pro decreto. Parece que quem morou aqui não limpava a casa, não. Então, agora eu vou passar um pano. Deixar bem sequinho. Bem limpinho. Bem bonitinho. Bem cheirosinho. E é isso, gente. Prontinho. Agora é só deixar secar. É só passar o pano pra tirar o excesso. Mas já tá bem seco. E ficou limpinho a coxinha. Limpinho, limpinho. Breve, breve. Chega o meu fogão. Comprar um fogão. E vou montando aos poucos. E é isso. Mais uma etapa limpa. Agora, galera, chegou a parte que eu não gosto. Lavar banheiro. Mas vamos lavar banheiro. Vou mostrar pra vocês. Até que não tá muito sujo, não, gente. O banheiro tá até limpo. Uma esfregadinha, assim, rápida já resolve a situação. Mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente. Como eu tava dizendo, tá vendo? O banheiro não tá muito sujo, não. Pra falar a verdade, ele tá até limpo. Porém, eu gosto. Eu gosto, gente, de estar lavando ele duas vezes por semana. Não gosto de deixar banheiro sujo, não. Então, eu vou jogar uma água aqui. Vocês não vão notar muita diferença, porque realmente tá brinquinho. Mas eu gosto de estar sempre lavando. Aí eu vou jogar uma água, lavar ele. E vou estar mostrando pra vocês como ficou. Prontinho, gente. Passei. Uma bucha no chão, um rodo. Tá vendo? Tá limpinho, limpinho, limpinho. Joguei uma água. Aí o que eu faço? Eu abro a torneira. Torneira do chuveiro, né? Sei lá se é torneira, o que que é. Aí eu uso essa mangueira do próprio chuveiro, ó. E vou lavando, gente. E vou lavando, vou jogando água. Eu já esfreguei o chão. O chão tá limpinho. E é isso. É desse jeito que eu lavo a banheira. Oxi. Quando tiver finalizado, eu mostro pra vocês, tá? Prontinho, gente. Olha. O banheiro ficou limpinho. Olha como é que tá branquinho, branquinho, branquinho. Ficou top, top, top de linha. Nossa. Gente, é muito bom, né? Quando a casa da gente tá limpinha. E assim eu finalizo. Mais uma etapa. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que realmente você tenha gostado do vídeo. Hoje foi um vídeo de rotina mesmo. Rotina do dia a dia. O que eu pude fazer. Eu mostrei pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Não esquece de compartilhar. Isso me ajuda bastante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então é isso, galera. Valeu. Tchau, tchau. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí